Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Juventude. No programa de hoje, vamos tratar de um tema que vem preocupando muitos pais, professores, o próprio poder público e a sociedade como um todo, que mesmo assim ainda é cercado de muitas dúvidas e preconceitos. Vamos falar sobre a autolesão, praticada na maioria das vezes por jovens e que, se não observada e tratada precocemente, pode levar inclusive ao suicídio. Quem conversa conosco sobre o assunto é a psicóloga e fundadora do Instituto Vita Alleri, Karen Scavassini, que é doutora em saúde mental e prevenção e pós-venção do suicídio, além de representante no Brasil da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, a IASP. Tudo bem, Karen? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bom, Rafael? Muito obrigada pelo convite, olá a todos. É uma honra poder estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje. Muito obrigada. Karen, queria começar nosso bate-papo aqui, pedi para você explicar exatamente o que é a autolesão, porque também não é correto a gente usar o termo automutilação, mais popularmente conhecido, vamos dizer assim, e explicar também no que ela se difere do comportamento suicida. Bom, autolesão é quando uma pessoa, geralmente jovens, fazem alguma coisa no corpo, na pele, para causar uma dor, para causar uma lesão. E até por isso que a gente não fala automutilação, porque automutilação está mais ligada a você tirar uma parte, né? Você mutilar uma parte do corpo. A autolesão, não, né? Então, a autolesão, ela já tem relação com a pessoa fazer cortes, arranhões, beliscões, às vezes usa o cigarro, enfim, tem várias formas de praticar a autolesão. Ela difere do comportamento suicida por conta da intencionalidade, né? Então, a intenção de quando a pessoa se corta ou faz alguma coisa não é se matar, não é acabar com a própria vida, e sim ter um alívio de uma dor psíquica muito forte. Então, o que eu tô querendo dizer é que a autolesão tá relacionado com dificuldade de lidar com sentimentos negativos, com frustrações do dia a dia, frustrações da vida, pode ter impulsividade, dificuldade de lidar, né, com irritabilidades e com sentimentos realmente difíceis, que são muito comuns na adolescência. Uma parte dessas pessoas também pode ter transtornos psiquiátricos, que na maioria das vezes começam aí no período da adolescência e que demora um pouco, em alguns casos, pra serem não só identificados, como tratados. Então, a autolesão é sempre uma comunicação de que tem algo que não tá bem com aquela pessoa, porque se ela se cortou, se ela fez alguma coisa, é porque tem um sentimento ali que ela não está conseguindo lidar de uma maneira saudável. E aí acaba usando essa prática como se fosse uma válvula de escape, vamos dizer assim, né? Exatamente, Rafael, até porque as pessoas têm um certo alívio quando elas se cortam, tem uma certa descarga de endorfina que ela vai ter um alívio momentâneo, mas que, na maioria das vezes, logo após, ela vai se sentir se sentir arrependida, ela vai sentir culpada de ter se cortado novamente e vai piorar a situação. Então, de maneira alguma, o corte vai aliviar por muito tempo aquela dor. Acaba entrando no ciclo aqui, né? Tem até, vou comentar aqui sobre a cartilha que o teu instituto produziu, né? Fala um pouquinho sobre o instituto, né? Sobre o Vita Leri, né? O qual você é a fundadora. Vocês produziram uma cartilha e, tava lendo aqui, tem, especifica bastante coisa sobre a autolesão, né? Desde sintomas, enfim, tratamento, a gente vai falar mais pra frente. Mas já também tem a parte que fala sobre esse ciclo, né? Sobre esse sentimento, essa percepção de que alguma coisa não tá legal com você, né? O segundo passo, a prática em si da automotivação, esse alívio momentâneo e aí depois você volta do início e acaba sendo um ciclo vicioso, né, doutora? Exatamente, Rafael. Então, bom, o Instituto Vitaleri, que significa cuidar e nutrir da vida, foi fundado já vai fazer 10 anos e a gente trabalha com toda essa parte de promoção de saúde mental, cuidados na autolesão, prevenção e pós-venção do suicídio. Pós-venção é o luto por suicídio. E com os anos, por vermos, esse aumento dos casos de autolesão e recebemos muita demanda de pais, de professores e também da imprensa para saberem mais sobre o assunto, a gente resolveu fazer essa cartilha para trazer mesmo explicações e orientações, não só como identificar, mas também o que poderia ser feito. E tivemos aí o apoio do google.org para produzir essa cartilha e ela está disponível gratuitamente no site do Instituto Vitaleri, na parte de materiais online, é só ir lá, baixar a cartilha e distribuir para quem quiser também, pode estar aberto para uso. Perfeito. Doutora, fala para a gente quais são os principais fatores que podem levar alguém a fazer essa mutilação voluntária, mutilação, perdão, essa autolesão voluntária, né? Quais são os principais fatores de risco aí que são elencados aí em pesquisa e por vocês, profissionais da área? Bom, a gente tem alguns fatores de risco, então, passar por bullying, cyberbullying ou algum outro tipo de violência, né? E aí eu estou falando violência moral, social, sexual, psicológica, né? Qualquer tipo de violência, abusos, também abusos de álcool e drogas, está lidando com questões psicológicas e emocionais e não conseguir lidar com essas questões, estar com algum ou o início de algum transtorno mental e aí ansiedade, depressão, transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar, são alguns dos transtornos que a gente vê junto com a auto-lesão. Ah, também os transtornos alimentares podem levar a auto-lesão. Questões relativas à sexualidade, especialmente quando se descobre, né? Ah, não é esse sexo que eu gosto, é o outro, então, isso também pode levar a ter essa carga emocional maior, vulnerabilidade social e emocional, dificuldades familiares, conflitos familiares e com amigos, interpessoais, dificuldades de adaptação, então, em períodos de mudança, às vezes mudança de escola, mudança de cidade ou até por conta da própria adolescência, que é um período de crise e de mudança. Impulsividade, uma rigidez de pensamento, então, pessoas muito perfeccionistas que querem tudo, fazer tudo da melhor forma sempre e não aceitam que tem erros aí no meio do percurso, também estão mais em maior risco, né? E ter um comportamento aí mais conturbado com o próprio corpo e com a sexualidade que eu falei agora há pouco. E, normalmente, todos esses fatores aí, eles acabam gerando, vamos dizer, esses sinais, né? O jovem, quando ele começa a ter essa válvula de escape, né? Fazer essa auto-lesão, ele deixa alguns sinais para os pais, para os professores, onde esses profissionais e os familiares, né? Tem que estar atentos para um possível sinal de que pode estar começando a acontecer alguma coisa de divergente aí com esses jovens. Ele pode deixar alguns sinais, embora, Rafael, muitos jovens, em torno de 20% dos jovens que praticam auto-lesão, eles vão praticar uma vez só. Então, como se fosse uma experimentação, como alguns vão experimentar uma droga, ele vê algo relacionado à auto-lesão e ele experimenta. Ele ter feito isso uma vez, não necessariamente, é um problema, né? A não ser que a gente perceba que ele tem mais episódios. Aí, claro, precisa do tratamento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas quais são esses sinais? Então, começa a usar a roupa comprida no calor, tenta esconder algumas partes do corpo, não deixa mais ninguém da família pegar sem roupa, né? Às vezes... Por que eu tô dando esse exemplo? Porque, às vezes, o adolescente tá lá tomando banho, o pai ou a mãe entram no banheiro ou entra no quarto, ele pode não gostar muito, mas ele não fica muito preocupado de, de repente, ser visto sem roupa. Um isolamento, mudanças bruscas de comportamento, de humor. Quando eu falo bruscas, não é aquela mudança que o adolescente tem de humor, que é natural da adolescência. É você percebe que ele realmente tá diferente e não tem nada que explique. E mais tristonho, mais ansioso. Então, você vê uma alteração de uma forma negativa. Alteração na escola. Então, começa a ter problema na escola, tanto de comportamento como de nota. Pode começar a buscar na internet questões relacionadas à autolesão e até a suicídio, né? Então, começa a buscar fotos, começa a buscar conteúdos, segue páginas que estimulam a autolesão, começa a compartilhar fotos ou textos também relacionados a isso. Às vezes, as fotos ele tira dele mesmo. Tem feridas, cicatrizes, hematomas que a gente não consegue explicar. Quer dizer, não foi jogar uma bola e aconteceu alguma coisa. Fica um pouco... A gente começa a ter algumas desconfianças de que tem alguma coisa estranha. E começa a ver, às vezes, encontra no ambiente desse adolescente um gilete, algum outro tipo de material cortante, que não faz sentido dentro do dia a dia desse adolescente. Só quero deixar claro, Rafael, que nem sempre esses sinais são tão fáceis de serem vistos e percebidos. Então, por isso, a importância muito grande de uma construção de uma rede de apoio e do que a gente vai falar daqui a pouquinho, do que fazer com relação a esse jovem, porque muitas vezes também quem vai perceber e saber da autolesão vai ser o amigo da mesma idade desse jovem e que não tem, que não sabe o que fazer com essa informação e acaba guardando para si algo que poderia, que é fundamental que um adulto fique sabendo. Doutora, a internet pode ser um ambiente perigoso para esse tema, porque você falou como causa o bullying, o cyberbullying. A internet também pode ser usada como fonte de inspiração, vamos dizer assim, para a prática da autolesão também. E, ao mesmo tempo, a internet também pode ser uma faca de dois gumes, imagino eu, né? Também tem muita informação boa lá também, né? Então, assim, é importante também haver um controle parental. Qual a tua opinião em relação a esse meio digital hoje, que cada vez mais está presente na nossa vida? Imagino que na dos jovens, mais ainda, né? Como é que o pai pode controlar isso? Qual é a visão que você tem sobre o uso da internet realmente por esse jovem? Fundamental que os pais saibam o que os jovens estão fazendo na internet e que tenha uma educação com relação ao uso da internet. Não só o controle. O controle por si só não vai resolver, mas ter uma educação e conversas sobre o que esse jovem vai encontrar lá. A internet é uma grande praça pública, ela pode acontecer tudo lá dentro, né? Então, se a gente tem um jovem mais vulnerável num espaço sem nenhum controle, ele precisa ser educado como transitar nesse espaço, porque os pais muitas vezes confundem a facilidade do jovem em mexer no digital com ele conseguir lidar emocionalmente com o que acontece lá dentro. E essa é uma diferença bem grande. Então, o jovem pode não só buscar ajuda, e a gente vê isso acontecer muito. O jovem busca ajuda na internet, ele encontra outros jovens que já pararam de se autolesionar, então ele entra num grupo de pertencimento positivo, ou amigos podem ver postagens e isso ser aí um sinal de alerta importante. Agora, ele também pode, dependendo de como ele buscar e aonde ele buscar, informações do que usar, como usar e como esconder essa autolesão das outras pessoas. Então, vai tudo depender da forma de uso desse jovem na internet. Claro, Rafael, que jovens que estão passando por violências na internet vão ter esse fator de risco aumentado para autolesão. Quando a gente fala de jovens, doutora, pela tua experiência de atendimento, enfim, a gente está falando de uma faixa etária de mais ou menos de quantos anos a quantos anos, assim, que tem maior incidência a prática da autolesão, mais na parte da adolescência mesmo, ou pode ser visto a partir de antes ou um pouquinho já na fase adulta também? A gente começa a pegar alguns casos a partir de 10, 12 anos, tá? Mas fica bem cedo e o número aumenta um pouco mais, os índices vão aumentar a partir dos 15, 16 anos, podendo ir até o início da vida adulta. Então, a maior parte das pessoas vai estar nessa fase de vida e depois, na vida adulta, um número muito menor. Então, isso nos mostra que também está ligado com toda essa dificuldade, não é dificuldade, desculpa, está ligado com todos esses desafios da adolescência, de lidar com o que acontece na adolescência e conseguir fazer isso de uma forma saudável. Perfeito. Doutora, eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Na volta, a gente fala sobre o tratamento para essa prática, para esses distúrbios e como é que o poder público também tem visto toda essa situação e o que tem feito para poder ampliar toda essa rede de apoio. Não sai daí não, é um minutinho só.